Então, vamos lá. A primeira coisa a vos dizer, a primeira coisa para falar para vocês é que você precisa ouvir mais francês. A primeira pegadinha é essa. Tem muita gente que gostaria de falar francês, mas como eu sempre falo que vocês não se colocam em movimento para tal, no sentido de que você fala que gostaria de falar francês, mas, de fato, o movimento para conseguir falar francês, você não tem muita clareza. Então, eu vou te mostrar aqui quais são os pilares do aprendizado de um idioma para que você consiga se colocar em movimento da forma correta. Uma das coisas que eu queria apresentar para você é que os primeiros passos que você dá no idioma, eles vão ser determinantes. Não se você vai aprender ou não, porque tem muita gente que começa a aprender e desiste, e aí começa a achar que nunca mais vai conseguir aprender. Mas, na hora que você se coloca em movimento, os primeiros passos que você dá, se você dá passos em falso, você vai perder muito o estímulo, o ímpeto, o impulso para realmente conseguir aprender a falar de forma natural e rápido. E quando eu falo falar de forma natural, eu preciso também trazer aqui um pouco mais de clareza para você. Um dos maiores traumas das pessoas com aprendizado de idioma é você ficar sozinho sem saber o que fazer. E aí gera uma angústia muito grande. Por exemplo, eu imagino que a Maria Emília Costa, outras pessoas que estão aqui, que estão me falando, que estão na França, Suíça, Bélgica, se você chega em algum desses países sem falar francês, acaba gerando uma angústia muito grande, porque você fica com uma barreira de comunicação com as pessoas, com a sociedade, não consegue se comunicar, não consegue falar em situações do cotidiano, e se você precisar de alguma emergência, não sei, ir ao médico, alguma coisa assim, isso gera uma angústia muito grande. Então, a gente precisa resolver isso antes, se possível, antes de você chegar na França. Se você está já em algum país de língua francesa, a gente consegue também redirecionar a sua rota. Agora, tem muita gente também que fica traumatizada ou traumatizada, porque lembra que quando aprendeu algum idioma, ou a experiência que teve de aprendizado de idioma, é uma experiência muito maçante. É uma experiência de muita decoreba, é uma experiência de ter que decorar, de ter acesso a muitas regras, muitos verbos, e aquilo parece um acúmulo de informação, como se você tivesse uma pilha de livros gigante na sua frente, e que você tivesse que dominar tudo aquilo para conseguir se comunicar. E aí, eu quero que você saiba que isso não é verdade. Você não precisa aprender as regras gramaticais, aprender as conjugações verbais, e nem sequer vocabulário, antes de começar a se comunicar. A comunicação, ela passa além dessas regras, além da estrutura da língua. A primeira coisa que eu quero te falar, e que você pode anotar aí no seu caderno, é isso, é você saber que você não precisa alcançar determinado nível, alcançar determinada quantidade de informação que você incorporou, para daí começar a se comunicar. A comunicação, ela é anterior, tá bom? Faz sentido isso? Para aprender alemão foi exatamente assim, horas intensas de cursos cheios de regras de gramática. Imagino que alemão seja ainda mais complexo. Esse percurso, né? Essa coisa da gramática. Porque o que acontece? A gente precisa lembrar, se você está aqui, é que você quer falar francês, né? E o francês e o português, eles têm a mesma origem, que é o latim. Era uma língua que não existe mais, e que desta língua surgiram várias. O francês, o português, o espanhol, o italiano, o romeno, o catalão, etc. Essas línguas, elas têm entre elas algumas semelhanças. Algumas, presta atenção, algumas semelhanças. Então, não quer dizer também que basta você falar português que você vai conseguir falar os outros idiomas. Existem coisas que você vai ter que trabalhar. Existem detalhes, né? Por exemplo, as maiores diferenças do francês e do português estão na pronúncia. Na pronunciação. E aí, isso daí também é uma pegadinha. Então, vamos lá. Vou recapitular. Primeira coisa que eu trouxe aqui para você é essa pegadinha de achar que eu preciso, primeiro, dominar regras, dominar vocabulário, para depois começar a me comunicar. Mas o objetivo principal, quando a gente busca aprender um idioma, o objetivo é, de fato, a comunicação. Então, esse objetivo, ele não pode estar posterior a alguma coisa. Ele tem que estar antes. Ele tem que estar desde o início. Por isso, é tão fundamental, tão importante, que mesmo que você não saiba nada de francês, você escolhe uma abordagem, uma metodologia. Não existe mágica. Existe método. Você escolhe uma metodologia, um mecanismo de aprendizado, que vai te fazer estar em situações de comunicação. Mas, Elisa, eu não sei nada. Como é que eu vou fazer? É por isso que é importante o método. Porque se você fica sozinho ou sozinha, tentando aprender, olha lá uma armadilha. Ah, a Elisa falou que francês e português vêm do latim. Então, é fácil. Vou me virar sozinha. Aliás, na internet tem tanta coisa. Vou pegar aí o que eu vejo na internet e vou avançando. Ontem mesmo, no Café, que é uma das lives que eu faço aqui regularmente, em que eu chamo vocês para participar, entrou uma pessoa que comentou, né? Que segue um monte de perfis de francês, por exemplo. Agora, a imagem que eu trouxe é uma imagem bem importante, que é a seguinte. Imagina que você quer fazer um bolo. Se você quer fazer um bolo, um bolo de fubá, você olha lá na internet. Aí você olha, tem 500 mil receitas de bolo de fubá. Daí você começa a olhar uma receita, você vê que em uma receita vão três ovos, na outra vão dois ovos, na outra vai um copo de leite, na outra não vai. E você fica completamente perdido ou perdida. Por quê? Você sabe que tem algumas coisas em comum entre todos eles. Em todos eles vai precisar de farinha de fubá, né? Em todos eles vai precisar de fubá. Em todos eles vai precisar de alguns elementos. Só que se você não escolhe, não tem um momento de decisão qual é o caminho que eu preciso seguir para realmente começar a avançar na língua, o risco que você corre é não chegar a lugar nenhum. Você não vai saber quantos ovos você coloca, qual é o direcionamento real. Então, como eu estava falando lá no começo, quando a gente começa a aprender um idioma, a gente precisa do direcionamento certo para conseguir ganhar velocidade. Ninguém ganha velocidade sozinho ao léu. Qual que é a forma mais rápida de eu fazer um bolo de fubá? É eu pegar uma receita e seguir essa receita. É eu já ter as coisas organizadas para conseguir executar essa receita. Se você pensar nisso em relação à língua francesa, isso funciona para qualquer coisa, tá? Mas vamos pensar isso em relação à língua francesa. A forma mais rápida de eu aprender o francês é um, eu focar, eu conseguir me comunicar com naturalidade em francês, é um, eu focar na comunicação, que é isso que importa. As regras, a estrutura da língua, a falar o verbo correto, etc., é importante? É. Mas você vai conquistar isso a partir da comunicação. Dois, eu começar com o direcionamento correto. Imagina um veleiro, não sei se vocês sabem, né? O veleiro, aquele barco à vela, que ele precisa ir do ponto A para o ponto B. Mas digamos que ele está virado para o ponto C. O vento está empurrando ele para o ponto C. E ele precisa ir no ponto B. Porque se o vento bater muito forte, vai ser muito difícil, muito penoso, essa volta, ele fazer realmente essa curva para conseguir chegar no ponto B. Então a gente precisa, desde o início, já orientar o seu barco, já orientar os seus estudos, já orientar o seu percurso para onde você quer chegar. E aí 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 E aí